Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou orgulha de assistir todos, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e dessa vez um study blog um pouquinho diferente. Eu queria mudar o ambiente e eu queria ter gravado lá fora, mas desandou água, começou a chover então tive que ficar aqui dentro mesmo, mas mesmo assim é um cenário diferente, não estou no meu quarto e dessa vez é um study blog planejando a próxima semana e fazendo os trabalhos da próxima semana. Então eu espero muito que vocês gostem, acompanhem aí! Gente, quanto tempo que eu não gravava study blog, hein? Eu amo esses takezinhos que inspiram e eu adoro demais gravar esse tipo de vídeo porque eu faço as coisas que eu tenho para fazer da escola sou produtiva e ao mesmo tempo gravo vídeo, então fico super feliz que eu consigo fazer tudo e render bastante. Eu tinha dois trabalhos para fazer, um que era para entregar na segunda e o outro para entregar na quarta O da quarta-feira era de inglês, que era o assim mais fácil, que tinha que entrar num site, colocar qual a tua profissão do futuro que tu quer seguir, no caso, que tu pretende e ver o quanto por cento tem chance de ser substituída por um robô e daí colocar se tu concorda ou não com a porcentagem que o site apresenta E o outro trabalho que eu tinha para fazer era de português e redação que tinha que fazer um fragmento textual sobre um tema que a prof passou e compartilhar E aí E aí E aí E aí E aí E deixa eu aproveitar e pedir aqui pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, de study vlog com os takes de eu estudando, inspirando vocês, convidando vocês a estudarem junto comigo. Se vocês gostam, comenta aqui embaixo pra mim saber. E se tu tem algum trabalho pra fazer que tá atrasado ou que tu tá adiando, esse é o teu sinal. Aproveita esse study vlog e vai lá fazer. Me conta aqui se tu tá tendo aula online, se tu já tinha tido ano passado, como que tá sendo essa experiência, com qual rotina que tu tá se adaptando melhor ou se ainda não se adaptou. Eu já tinha tido aula online desde o ano passado, finalzinho de março por ali, ainda no início da pandemia. E eu confesso que no início eu gostava bastante, como eu sempre fui uma pessoa muito quieta, então eu consegui aprender muito, assim, com aquele silêncio ali, só o professor falando. Inclusive, tem vários vídeos no canal, assim, de study vlogs, falando sobre isso. Inclusive, porque abriu-se, né, essa porta de gravar vídeos, por exemplo, e quando tinha aula online, uma coisa que não tinha como fazer antes na aula presencial. Mas agora sim, depois de um ano, já tá algo muito cansativo, algo muito desmotivador, sabe? Ainda mais que são tempos insédios, que a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar. E ainda mais que eu tô no terceirão. Então, esse ano tinha, né, toda aquela coisa de festejar, comemorar, e a gente não tá tendo. Só tá tendo que se dedicar o dobro ainda pra estudar pra vestibular, pra focar na escola, na aula online, estando em casa, com a tua cama ali do lado. Então, é muito desmotivador e cansativo. Mas me conta aqui o que tu tá achando que tu tá tendo aula online. E desabafando aqui, eu sei que eu também não posso ficar só reclamando, porque eu sei que tem muita gente que passou esse um ano todo sem estudar, né, sem poder fazer aula online, sem ter aula online. Então, não tô reclamando, só tô fazendo um desabafo mesmo. E como eu já tinha acabado os trabalhos, eu aproveitei esse tempo que eu tava aí, então, pra terminar um post que eu tava preparando sobre uma nova verdinha, ou roxinha, que chegou no meu jungle. Inclusive, se não me segue no meu Insta, eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Vai lá. Gente, minha garrafinha. Eu derrubei ela sem querer, mas aqui tem um monte de glitter. E abriu essa parte. Aí agora, olha o estado da mesa. Cheio de glitter. Essa é a minha garrafinha preferida. Eu vou ter que dar um jeito de arrumar isso aí. E como eu gravei esse vídeo no domingo, e domingo sempre é dia de planejar a semana, eu também aproveitei esse tempinho aí pra planejar já essa próxima semana que tava por vir. E sempre quando eu planejo, eu coloco os trabalhos que tem na semana, coisas que eu já tenho programada pra fazer durante a semana. Coloco também os hábitos pra fazer o check depois que eu faço. Uma frase inspiracional eu sempre coloco. E também costumo colocar no quadradinho bem de cima tarefas que eu tenho que fazer essa semana, mas que ainda não tem um dia definido. Não dá pra gravar vídeo? Não dá pra gravar vídeo. O quê? O quê? Eu ia trazer um plano pra papai, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Continuamos gravando vídeo com os finales de ver o que aconteceu. Aproveita que esse vídeo saiu, então, na terça, no caso, hoje, né, pra você do futuro, e ainda dá tempo de planejar a tua semana. E os próximos takes é uma Julia empolgada cantando Justin Bieber. Pega teu caderno, tua agenda, teu planner, seja lá o que for, e planeja essa tua semana aí que faz toda a diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu só faço as minhas coisas ouvindo Justin Bieber, cara. E eu tô, assim, viciada nesse álbum novo dele, e no outro do Freedom também, mas nesse mais principalmente. E é isso, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e que vocês consigam ter feito alguma coisa junto comigo. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me seguir lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau. Tchau.